Quando o Sol chegar Para reanudar as óbitas dos planetas Derrubando com a sombra o exemplar Porque os astrônomos iriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo Sol chegar Para reanudar as óbitas dos planetas Derrubando com a sombra o exemplar Porque os astrônomos iriam se tratar De um outro cometa Não diga que não me surpreendi Diz que eu vi se você disse e eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone iria tocar Em sua nova casa que agora é frutida Incluído nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi de certo um dia E a vida guia dias sem explicação Explicação Não tem explicação Não tem explicação Não tem, não tem Que eu fui lá fora e vi de certo um dia